Oi filha, eu acho que aqui não tem... Tem sim! Opa! Vocês moram por aqui? Aham! Moramos! E vocês conhecem o Shopping Boulevard? Ah, o Iguatemi? São dois bairros num shopping só! E é verdade! Marcos Paulo, você está 12 horas dentro desse carro, volta pra cama, vamos dormir! Marcos Paulo! Com o Pay Per View você vai se sentir dentro da casa do BBB16. Toda hora é isso? Imperdível! Grande aniversário Ortobom, você é nosso convidado! Hum, queijo é tudo de bom né? Quer 30% de bolsa no curso todo para começar a estudar? O que não falta é opção para escolher! Tchau, tchau!